Nós estávamos conversando há cerca de um mês atrás com um dos nossos secretários aqui na cidade, que é o secretário doutor Eugênio Daniel, que é secretário de agricultura aqui na cidade e que é um entusiasta da cultura, da história. E naquela ocasião, o Daniel, conversando conosco, ele dizia Professor, a gente podia pensar com seriedade em criar na cidade uma academia guapiense de arte, literatura, ciência, arte, literatura que servisse de estímulo, de ferramenta, de construção, de identidades e de estímulo à participação, principalmente da nossa juventude, do construto histórico da cidade. Eu disse para ele que essa era uma proposta que nós já calentamos há algum tempo, mas que a gente, nós precisávamos ser estimulados por um grupo de pessoas que pudessem refletir sobre isso. Foi quando ele propôs que eu fosse até Caxias e conhecêssemos lá o Instituto Histórico de Caxias, que é dirigido pela professora Tânia Mária, que está aqui presente hoje. Quando eu tive a oportunidade de ir até lá, eu não tive a menor dúvida de que a gente tem muito o que aprender com o Instituto Histórico de Caxias e, inclusive, usar essa aprendizagem como motor para a negociação nossa aqui no nosso município, para que a gente possa avançar nessa questão de asseguramento, de garantias, de preservação do nosso rito patrimônio cultural material e imaterial. E eu falo isso porque nós driblamos permanentemente para tentar chegar até o gol do adversário e fazer o gol, que significa que a gente tem que ter realmente uma política de preservação do patrimônio cultural na nossa cidade. Essa é uma tentativa que a gente vem fazendo desde quando a gente se instituiu como Secretaria de Cultura, desde o ano passado, desde o início de 2017. E a gente sabe hoje que para conseguirmos realizar esse nosso evento, nós temos, como dizer a minha mãe, que comia muito feijão. E uma das coisas importantes que a gente percebeu que a gente precisava para a gente se fortalecer era que a gente precisava criar uma aliança com o Conselho Municipal de Política Cultural que a gente costuma chamar de um Conselho de Verdade. E aí não vai nenhuma crítica às pessoas, companheiras, companheiros que se dedicaram a essa tarefa de construir esse Conselho de Crítica Cultural no passado, mas a crítica, na verdade, vai a essa dificuldade que eu, inclusive, de alguma forma, vivenciei isso na condição de mais um dos atores sociais na cidade na busca dessa concretização, de um conceito cultural, de um conceito de crítica cultural. E a gente sempre encarou com muita dificuldade porque os órgãos públicos parecem que se sentem muito desconfortáveis com a presença de um Conselho, seja nas áreas que forem, um Conselho que exerça realmente o papel de instruir a participação da população nas decisões de interesse global. Então a gente fez uma parceria com muita dificuldade, nós fomos reconstruindo o Conselho de Política Cultural, hoje a gente tem aqui presente entre a gente o Paulão, o Mestre Paulo Occhi Pong, que é presidente do Conselho, que é uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande, não só pelo conhecimento, nos ensina muito, mas também porque é uma pessoa absolutamente leal do ponto de vista político a essa questão que é a nossa bandeira. Então nós conseguimos construir essa aliança e de lá para cá a gente foi percebendo que a gente precisa ampliar o nosso arco de articulação e ampliar o arco de articulação pressupõe, por exemplo, fazer o que nós estamos fazendo hoje, apesar de toda a dificuldade de mobilização na cidade, porque existe uma deseducação, e veja bem, eu estou frisando uma deseducação no sentido da participação, porque essa não participação foi construída historicamente nessa cidade, então há uma deseducação no sentido da participação da população nos eventos que procuram refletir sobre os temas que são absolutamente indispensáveis para a gente avançar no nosso desenvolvimento socioeconômico, cultural, político. Então hoje há uma feliz coincidência com um infeliz episódio da história desse país que é o incêndio do Museu Nacional. Há uma feliz coincidência de nós termos construído esse evento e trazido para o dia 6, e está em cima de uma infelicidade, de uma tragédia que foi o incêndio do Museu Nacional, que coloca expostas as nossas deficiências, as nossas incapacidades políticas de construir políticas de fato de preservação do nosso maior bem, que é a nossa história, que é a base da nossa construção e identidade. Então hoje a gente tem o prazer de receber a professora Tânia Mara, que é a pessoa responsável há dezenas de anos pela criação, pelo desenvolvimento do Instituto Histórico de Caxias, que funciona na Câmara Municipal de Caxias. Vamos apresentar também um pouco do trabalho que nós fazemos aqui com a questão do patrimônio através da professora Daniela Domeneguinis. Portanto, a gente vai ter contato com uma experiência que nós julgamos ser bem-sucedida, que é a experiência do Instituto Histórico de Caxias, e termos contato ou fazermos uma reflexão mais profunda sobre o que nos interessa no trabalho com o patrimônio cultural na cidade e sobre a mediação de uma pessoa que é para nós imensamente importante, que é a Maria Emília, que é uma pessoa que tem uma larga experiência nesse campo de patrimônio, tem uma larga experiência na realização de projetos de dimensão desse campo, e é uma pessoa que construiu aqui na cidade uma das instituições que a gente fica acreditando que é para sempre, que é o Instituto TecnoArte. Então, eu queria convidar a Tânia Mara para fazer uso da palavra, em seguida a gente vai ter a Daniela, e logo após a gente vai ter as considerações e a mediação da Maria Emília. Ok, pessoal? Obrigado por terem vindo. Vamos lá. Obrigada, obrigada. Se quiser usar o microfone, vocês me escutam bem, né? Assim, você é professora, talvez a gente fale de Luiz, se não tiver bem, vocês me digam. Bom, eu agradeço o convite do professor Luiz, é um prazer estar aqui, então, trouxe comigo uns amigos que atuam nessa esfera com a gente há muito tempo, eu estou no Instituto Histórico desde 2000, apesar dele já existir há 45 anos, né? E pela luta mesmo, a minha chegada no Instituto Histórico em 2000 foi pela militância cultural de professores, inclusive o professor Alexandre está aqui, é um dos responsáveis pela revitalização, pela minha chegada no Instituto Histórico, o professor Alexandre Marques, todos somos de história, né? O professor Alexandre Marques, o professor Angela Bosch, o professor Thaís Moronha. Então, hoje, nós temos uma rede muito importante na cidade, em função até, né, que o professor Luiz falou, vai de encontro ao que acho que vocês pretendem aqui. Então, a ideia é exatamente a gente falar da nossa experiência, né? Trabalhar com memória, por qual a importância, sei que estou falando para pessoas que sabem dessa importância, o ideal é que isso aqui tivesse lotado, né? Mas a gente tem as mesmas situações em todos os lugares, principalmente nos municípios da Baixada. Eu trouxe esse jornalzinho da Câmara desse último mês, que ele fala exatamente sobre a questão da Baixada Fluminense. E a gente também conseguiu um espaço no Jornal da Câmara para falar um pouquinho, sempre na primeira página, tem um pouquinho de história, dica, tudo de Caxias, né? Que é a nossa proposta primeira lá. Trouxe para vocês também uma apostila que nós geralmente damos, apesar de ser Xerox, que é uma coisa, né? Não temos muita verba, mas é Xerox que nós distribuímos para quem procura o Instituto. E a Revista Pilares da História, que vocês receberam, que também é uma luta dessa rede. É uma publicação que já existe desde 2002. E, anualmente, a gente consegue publicar através da Câmara Principal, que não tem dotação orçamentária para isso, né? Especificamente, é o Poder Legislativo. Mas nós conseguimos construir essa rede e, aos pouquinhos, tentar conscientizar a própria o Poder Público sobre a importância dessa publicação, que é única na Baixada e que existe há tanto tempo. Assim como o Instituto Histórico, ele também é o único espaço público, digamos, ligados à questão da história, memória local e regional, né? Então, o nosso contato está ali, tem na revista, tem na pochila, se vocês precisarem. Mas eu inicio aqui a nossa fala, né? Como o professor falou, lembrando um pouquinho da questão do museu, né? É importante a gente marcar. É claro que não foi o único espaço que a gente perdeu ao longo desses anos. É um marco, né? Para a gente, talvez, tomara que tenha sido o último que a gente consiga conscientizar, né? Para que isso não aconteça. Mas nós tivemos vários outros espaços perdidos, não só no Rio, não só no Brasil, né? com um todo o que eu quero dizer, mas também na própria bachada, na própria cidade do Rio de Caxias. Nós temos bens patrimoniais que foram perdidos, esquecidos, né? não por falta da luta, da militância, da cobrança, né? Todos esses que estão aí, menos a fortaleza do Tenório, né? A fortaleza está lá em pé, mas ela está lá, descaracterizada. Quem ainda não ouviu falar de Tenório Cavalcante aqui, acho que todo mundo já ouviu falar de Tenório em algum momento, né? O Mi, o Homem, o Mito, uma personagem política, né? Da cidade ali, de Iguaçu, depois de Caxias, né? E é a única construção, bem patrimonial, que estou falando de edificado, que ainda está em pé. Mas todos os demais foram derrubados. Desde 2005, por aí, né? A gente perdeu a fábrica Nova América, acompanhou a União Manufatura de Decidos como uma das principais em Caxias, né? Foi destruída, não por força nossa, porque nós, da militância cultural, da rede de memória e história que a gente tem construído na cidade, sempre pedimos que pelo menos a fachada, que é essa parte aqui, de cima, do lado de cá, né? Fosse mantida de pé e do dia para a noite ela caiu, né? O hotel municipal, que foi a residência onde se deu a festa de emancipação do município, né? Também caiu, literalmente, a obra que vocês estão vendo ali abaixo. Hoje é uma loja, né? De lojas americanas. Eu não posso fazer propaganda, né? Corta essa parte depois. Essa é uma loja. É uma loja de... Ah, eu esqueci o nome de cidade. Marcos, né? Enfim. E o Colégio São Francisco. O Colégio São Francisco. Enfim, foram outros tantos espaços importantes que a gente perde, né? Não, como eu disse, acho que essa proposta de se conscientizar, a população é importante, o poder público não pode fazer nada sozinho. É, mas acabou o poder público, né? Também fazer eventos, movimentos como esse aqui. Acho que o conceito de cultura é importante para isso também. Mas vamos lá. Luque de Castilhas. Eu costumo sempre falar, iniciar as nossas falas, conversas, pensando na importância da ligação, da identidade que a gente tem que ter com as nossas origens. E eu sempre coloco a imagem do Luque, que ficava na principal praça do município, onde hoje tem Teatro Alcor 3, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, hoje tem o teatro e uma biblioteca. E hoje, essa estrutura, esse monumento, digamos assim, que é um lugar de memória a partir de um teórico chamado Guerno Morá, o que a própria memória coletiva escolhe como materialidade dessa identidade. E a gente sempre pergunta para os alunos, até para as pessoas, por que o Duque de Castilhas na cidade se chama Duque de Castilhas? E é sempre, a dúvida fica, muitos sabem, mas por que? É o Duque, é o militar, mas o que ele tem a ver com o município? Então, eu sempre começo a falar e lembro um documentário de uma ex-aluna até do professor Alexandre, da Rani, ela foi fazer comunicação na PUC, e fez um documentário chamado Duque de Que, Duque de Quem, exatamente entrevistando as pessoas que passavam todos os dias pela principal praça da cidade, e perguntando o membro da figura, aquela estátua, quem era. E as pessoas respondiam de tudo, Dom João VI, Dom Pedro I, até São Jorge Guerreiro, menos Duque de Castilhas. de São Jorge Guerreiro, aliás, acho que no próprio documentário, pelo que ela nos conta depois, no making off, muito poucas pessoas relacionaram a cidade a essa memória, e aí é que está, trabalhar com memória, exatamente, trabalhar com memória é um arquivo que já aconteceu, nós nos tornamos parceiros, personagens históricos, cientistas, músicos, artesãos, pintores, e isso está na proposta de preservação publicada pelo NARCH, pelo Museu de Astronomice e a esses afins, ao longo dessas discussões, desde os anos 90, 80, 90, 2000, sobre preservação de documentação e de memória, então, preservar é igual memória, memória é igual identidade, e aí vem de contra a cultura, vem de contra as origens de uma sociedade, de um povo, bom, para falar um pouquinho do instituto, ele existe desde 1973, ele foi pensado a partir exatamente lá naquela época de pessoas que chegavam no terceiro andar da Câmara que havia uma biblioteca e perguntavam sobre a história da cidade, então, a professora da Lanzarone, naquela época, irmã de um vereador de Lanzarone, professora de história, se propôs a criar um espaço dedicado à história da cidade, e aí o instituto surgiu em 73, então ele tem 45 anos, fez 45 anos em janeiro, e permanece até os dias de hoje, como eu disse, eu cheguei lá somente em 2000, mas pelas histórias, e nos conto pelas memórias, foi um espaço que sofreu ao longo do tempo, teve altos e baixos, então a gente tem um espaço que funciona no subsolo da Câmara Municipal, essa é a Câmara do Rio de Caxias, vários momentos da Câmara, que também passou por outros lugares na cidade, esse é o prédio atual, e o instituto funciona lá no subsolo desde essa época, nós temos uma imagem aqui do salão, é um espaço pequeno para o que se destina hoje, precisa de mais espaço a nível de documentação e tal, mas é um espaço que a gente procura adequar às nossas propostas de ação, que é apresentar a memória documental, o acervo, trabalhar com as identidades, produzir pesquisas e textos acerca dessa memória, dessa história, o instituto hoje tem cerca de 70 mil itens documentais, a gente tem sempre tentado levantar essa documentação, quando chegamos, ela estava em caixas de forma inadequada, então nós trouxemos a experiência de trabalhos do Arquivo Nacional, do Museu Nacional de Belas Artes, nessa proposta de preservação de acervo, com os materiais adequados, da forma adequada de se armazenar, e esses documentos, o que integra esse acervo, fotografias, documentos, objetos, e nós temos de tudo, desde roupas, paramentos, desde fotografias, quadros, pinturas, objetos, temos, mais à frente vocês vão ver algumas, alguns exemplos de acervo. Então, é um material que tentamos, desde 2001, tratar de forma específica e adequada nos moldes da conservação preventiva, pois não temos espaço para restaurar, e hoje em dia, o que se pede nas questões de preservação é a conservação, restaurar em último caso, porque a restauração são processos muito caros e demorados, e então nós tecemos essas ações ao longo desse tempo, processando as imagens, por exemplo, catalogando, criando fichas técnicas, visando o que? Exatamente salvaguardar essa documentação, porque é a documentação, não somente texto, mas um objeto, uma roupa, que nos traz essas menuições, como eu falei, são objetos que trabalham um pouco com essa questão da identidade, e nós temos assim o homem, como ser humano, como principal destruidor desses documentos, ou com a falta de preservação, ou com a falta de cuidado, que o professor Luiz falou aqui no início, então, o foco não é tratar o documento por si, pelo que ele é, mas pelo que ele pode transmitir para as futuras gerações, de identidade, de formações, e assim, então, nós temos no acervo, nos anos 70, 80, o acervo estava espalhado pelo salão, hoje nós temos uma reserva, temos vitrines, temos armários adequados de aço para plantar esse acervo, e temos de tudo, como eu disse, desde objetos, como vocês só vendo, por exemplo, essa bandeja, que foi de uma fazenda, que hoje é Vilar dos Pélios, um bairro, de São João de Meriti, porque Caxias já encobou São João de Meriti, nós temos caixais e imagens, que possivelmente, pelo que consta, pois quando eu cheguei lá, a gente também não tinha muito esse levantamento registrado de quando chegou, quem doou, dava coisa meio até com força do tempo, e dos trabalhos que foram feitos lá, então, estima-se que esse Caxiçal e as imagens de São Antônio tenham pertencido ao processo de construção da Igreja Santa Terezinha do Parque de Lafayette, hoje, no bairro de Caxias, que seria a primeira igreja dedicada a São João Batista, depois dessa igreja, orada, a devoção se levada para a área que é hoje São João de Meriti e essa igreja se dedica a Santa Terezinha. Nós temos também objetos de culto do Pão Montlé, nós temos todo acervo, todo, né, pelo menos que se tem conhecimento de roupas e objetos de culto, presentes, que Joãozinho da Gomeia, é um pai de santo muito conhecido, a Valor, ele está muito conhecido na região, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, né, a Thais é especialista nessa área, que a dissertação dela é sobre ele, né, mas assim, nós temos objetos que nos contam essa trajetória, né, também, o acervo. Nós temos fada, medalhas, né, do doutor Nócio do Carmo, que foi prefeito da cidade, mas lutou também na Segunda Guerra Mundial, era médico, né, foi lá para a Europa, enfim, com a Força Especionária Brasileira, né, e depois ela redorou a sua fada para o Instituto, temos jornais, revistas, enfim, o nosso acervo é diversificadíssimo, né, até para, como trabalhar com isso lá atrás, quando a gente foi pensar as normas, normas, diretrizes para trabalhar com esse acervo, foi físico, porque a gente tem variados objetos, né, de tipologias documentais muito diversificadas, imagens, fotografias diversas de vários, enfim, de variados eventos, áreas, escolas, enfim, muita coisa, por exemplo, essa imagem aqui, desse avião, é, vem Xerém, que é hoje um bairro, né, um distrito, de grupo de caxismo, mas começa como essa região com a fábrica nacional de motores, criada em 1942, né, exatamente para construir motores, para os aviões da segunda guerra, em parceria com os Estados Unidos, né, só que a guerra acaba em 45, e a fábrica só fica ponta em 47, então, ali se tornou uma fábrica aqui, ao invés de produzir motores de avião, que hoje, até hoje, nós temos lá, as garagens, digamos assim, né, dos aviões de teste, isso é um dos campos de aviação lá, essa fábrica passou a produzir motores de caminhão, motores de geladeira, e fazia um caminhão potentíssimo aqui no Brasil, nos anos 50, 60, 70, chamado TNB, né, que cruzava o Brasil inteiro, transportando produtos, né, também temos imagens relativas da chegada da água, na nossa bachada, que sofre com isso, talvez vocês aqui não tenham tanto problema com isso, também tem, pertinho, de cachoeira, e tal, pois é, mas, nós estamos na chamada bachada cluminense, né, e nesse texto que a gente tem aí, no jornalzinho que eu deixei com vocês, a gente, essa expressão vem de plumes, né, rios, e, né, e, estamos numa terra de muitas águas, né, como há um documentário com esse título da professora Marlos Sessão, então, mas, a dificuldade da chegada da água é marcante na cidade, tá, então, a gente tem muitas imagens relacionadas a esse tema, por exemplo, quando o Roberto Silveira promete que vai levar água para a Gaxias, né, esse é o momento da inauguração de umas tribulações que ele instalou lá, né, a gente tem imagens, documentos, e alguns objetos de escolas, a mais conhecida é a chamada Mátio Angu, né, que foi uma escola inaugurada em 1921 na cidade, pela professora Amanda Alvaro Alberto, né, uma proposta inovadora de educação em 1921 para aquela época, dava mate com o Angu para as crianças como merenda, né, que ela conseguia em doação, então, esse foi um apelido, às vezes, fechado ativo para alguns estudadores, às vezes carinhoso, né, para pensar a história dessa escola, tá, enfim, nós temos, é, essa imagem, imagens de vários momentos históricos, e, nesse caso aqui, específico, a praça do Pacificador, como eu falei, aquela onde estava a imagem, a escultura do Rio de Caxias, é essa que você vê aqui em baixo, mas, em 1947, né, aquela imagem da mesma praça em 1927, né, quando foi aberta a estrada Rio Petrópolis, ligada o Rio a Petrópolis, passada no centro de Meritim, né, então a nossa história, ela vai ser contada a partir desses documentos, né, essa tipologia documental diferenciada. O Instituto Histórico também tem projetos variados, ao longo desses anos nós buscamos, digamos, diversificar as nossas atividades, né, a minha proposta quando a gente chegou foi exatamente isso, criar uma associação de amigos do Instituto Histórico, né, que depois a gente vai falar mais à frente, e que as pessoas pudessem colaborar com o Instituto, porque o Instituto é do Poder Legislativo, é um setor da Câmara Municipal, e não tem destinação orçamentária para ele, né, a gente consegue material partir do material que veio para a Câmara, claro que a gente indica que tipo de parte que a gente quer, né, nós solicitamos, por exemplo, a produção da revista Pilares ao presidente da Câmara, ele apoia os vários presidentes que passaram, né, no cargo desde 2001 para cá, colaboraram conosco quanto a isso, só que não tem uma destinação orçamentária própria, então, é uma dificuldade muito grande de, às vezes, nós conseguirmos várias coisas que não são próprias do Poder Legislativo, né, então, se criou a associação de amigos e, com isso, vários projetos. Um deles, no caso, esse específico do Instituto, né, é a Câmara vai à escola ou a escola vai à Câmara dependendo do momento, né, agora vai à escola quando a gente tem apoio de transporte, de equipamento para levar, quando isso não acontece, em outros anos, a gente faz o contrário, a escola vai à Câmara. Nós temos professores que nós tentamos sempre ao longo desses anos solicitar ao presidente que os contratassem específicos de história, inclusive, há um ato do Poder Legislativo que diz que a direção do Instituto Histórico tem que ter na sua frente um historiador, né, isso foi feito desde 2004, não é o livro lá, né, né, e, desde então, a gente procurou sempre batalhar por essa questão da memória e da história, e tendo à frente pessoas técnicas para fazer essas atividades, né, então, esse projeto vai às escolas ou convida as escolas e fala do Poder Legislativo, a gente busca criar uma cidadania participativa nessas crianças, porque são essas crianças que serão cidadãos do futuro, né, nós temos um outro projeto, isso aí já em parceria com as associações que eu falei, a Associação de Amigos do Instituto Histórico, a Associação de Professores e Pesquisadores de História, o Museu Vivo do São Bento, são espaços, né, e associações, espécies de ONGs, entidades civis sem fins lucrativos, né, que atuam junto conosco, então, nós vamos com estudos de campo a pontos históricos ou de Caxias, ou da Bachada, dependendo do roteiro, e aí a gente tem espaços diversificados, né, desde os caminhos da fé, os caminhos do ouro, os caminhos do café e assim vai. É um trabalho que já existia antes da minha chegada no Instituto, mas a gente procurou implementar e continuar fazendo parceria, né, com essas outras instituições. Exposições, o espaço é aberto mensalmente para exposições de obras de arte de artistas locais ou regionais, né, desde as artes plásticas, artesanato, lançamento de livros, né, há, como eu disse, o recebimento de alunos, a gente tem uma sala de vídeo, com vídeos relacionados à história local e regional, né, então a gente com muito esforço e participação, às vezes até gratuita, de professores que vão dar palestras, né, nessa questão dessa parceria com a sociedade civil, né, com o conselho, com pessoas que integram, já integraram o conselho de estrutura da cidade, né, que integram essas associações, quando dá, através da associação, a gente tem um proagório, né, já que o Instituto não pode fazer isso, que é do legislativo, né, mas a associação cumpre esse papel de apoiar o Instituto nas suas ações. E aí a revista ativares, como eu já falei, vários eventos, atividades. Nós somos, através da associação de amigos, com apoio do professor Alexandre, há um tempo atrás, ele criou um projeto junto ao governo do Estado, e aí a gente teve, nós somos, enquanto associação dos amigos do Instituto Histórico, ponto de cultura estadual, né, com esse projeto que ele começou a pensar, com esse projeto, durante três anos, a associação recebeu verba estadual para poder implementar ações, capoeira, né, mestre, capoeira, pintura, enfim, cinema, né, Alexandre? Agora, várias atividades, tá? A gente tem ao longo concurso de monografia, era de um projeto bem amplo, que teve uma aceitação bem legal, e nós recebemos verba durante esses três anos, via associação, para apoiar as ações do Instituto Histórico. É claro que a capoeira nem sempre dava para trabalhar no Instituto Histórico, mas aí a parceria com esses outros espaços que eu falei, essas outras instituições que fazem parte da nossa rede, tá? Nós temos um projeto chamado Café com História, que se desdobrou em vários outros, Roda de Conversas, ai, gente, me ajuda. Tem outros que se desdobraram em vários outros projetos em outras instituições, o Café com História, pensa, entrevistas de pessoas importantes, né, ou cidadãos comuns da cidade, personalidades ou cidadão comum que tenham imensiado a cidade, a bachada, né, e a gente criou ali um banco de oralidade, autorização de uso de imagem, com a possibilidade de passar esses documentários para pesquisadores assistirem na nossa sala de vídeo, né, e, bem, essas entrevistas, a partir dos documentários produzidos, servem de ponto em algum momento para a sessão memória viva da nossa revista Pioris da História, né, e a revista, como eu disse, você pode marchar todas elas desde 2002 a partir do site da Câmara ou a partir do site dos amigos do Instituto Histórico, né, que tem aí na primeira página da revista que a gente está aqui para vocês. E aí, gente, finalizando já, o Instituto, né, quer promover a partir dessas redes que criamos, a necessidade quer promover e reforçar a necessidade de pensarmos as histórias que uma cidade tem, no nosso caso, Duque de Caxias, né, não só Duque de Caxias dentro da bachada, mas principalmente do município e preservar essas memórias como patrimônio coletivo, como eu disse, para isso a gente precisa de uma rede e a Associação de Amigos foi criada, né, em relação com outras instituições que existem no município e até fora dele, né, outros espaços que trabalham a questão do patrimônio e a gente pensa, né, porque o Instituto Histórico, ele tem um modelo de sociedade civil, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro não é ligado a poder do mundo. O Instituto Histórico da Câmara é, que é o Instituto Histórico de Caxias. Então, por força, né, da sua origem, a quem ele está ligado, né, a gente não pode ter verba para isso. eu vou criar essa Associação de Amigos para poder pensar, né, a possibilidade da participação da sociedade civil dentro de um espaço público, nessa presença constante dessa rede, né, então, aí a gente tem, como eu falei, a Associação de Amigos para incentivar e apoiar o Instituto Histórico, incentivar pesquisas, defender o acervo que integra o Instituto, né, manter o bom funcionamento, quer dizer, são professores que estão ali, esventuando visitas, vão nas exposições, escrevem para a revista. Quando eu falo professor, também estou falando de pesquisadores em geral, né, que trabalham com a questão da história da Baixada da Fluminense e de Duque de Caxias, que é uma revista temática, né, então, essa rede, ela se agregou, né, em esforços acadêmicos, de centros de pesquisa, de associações, que vão trabalhando a questão da memória e da história, por exemplo, o programa de pós-graduação na Unigrania, onde eu concluí uma mestrada no Zorado, o foco tem sido a incentivar pessoas que pesquisem a história da Baixada, não só, né, porque aqui é um programa interdisciplinar, né, mas que possa agregar temas ligados à Baixada, tá? E, para finalizar, nós seguimos, mais ou menos, né, o pensamento do Ferreira Galá, tentando seguir esse caminho, que é pensar que a história não se enrola só nos campos de batalha, nos gabinetes presidenciais, se desenrola também nos quintais, de plantas e galinhas, nas ruas de subúdios, nas casas de jogos, nos postivos, nos colégios dos vizinhos, nos namoros dos estilos, né, e aí segue o Ferreira Galá, indo de conta aquele pensamento inicial que eu falei, né, trabalhar com a memória, dar vida à personagem do passado, ao tentar fazer esse link com a nossa geração e as futuras gerações, para exatamente a gente manter, né, o desconforto, a tristeza de ver acontecer o que aconteceu no museu e tantos outros espaços, não só o Museu Nacional, e tantos outros que o Ferreira, tá? É isso, gente. Então, agradeço o convite, atenção, o nosso e-mail e o telefone de contato, se vocês precisarem, a gente está aí. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu tenho sequência, na honra de dar sequência, depois da minha apresentação, enfim, fica até um pouco, um pouquinho, encabulado, mas vou tentar acompanhar essa presença, e nós, na medida em que a Tânia foi falando, várias ideias vêm na cabeça, vão surgindo, muitas coisas que a gente se dialoga, né, de como agir, de como pensar, se ele deriva. vai deixar de me apresentar, Daniela, sou professora de História, sou professora de Filosofia, arte e Filosofia, sempre acompanho vários cursos na área de Arqueologia, porque é uma área que eu tenho interesse, um gosto muito especial, porque desde que eu cheguei aqui em Guatimirim, isso já tem 10 anos, né, primeiro cheguei para visitar, conhecer a cidade, e me apaixonei, imediatamente, pelo patrimônio natural que a cidade tem, que é visível, salta os olhos, né, a gente olha e vê para todo lado, é flor colorida para todo lado, é um céu sempre azul, é um ar puro que vem da floresta, então, isso, assim, no primeiro momento é apaixonante, e aí, decidi vir para cá, né, uma casa, ficar nos meses de semana e tal, para curtir a tranquilidade, essa inspiração que a cidade proporciona, né, uma inspiração estética mesmo, artística, e ao mesmo tempo de muita calma, né, o Erato também vive bem nisso, porque mora ali do ladinho do soberbo, né, e todo o cantinho do Mariana Taz, que é a instituição, de cultura, que ele cuida, é também, é fruto dessa inspiração que a natureza dá para a gente, e aí, eu comecei a descobrir, já morando aqui, que o Guadalajarim tem, tinha um potencial, tem um potencial histórico e ecológico fenomenal, incrível também, só que bem escondidinho ainda dentro das matas, um cantinho ou outro, porque esses incêndios, né, que são recorrentes do Brasil, na UFRJ e tal, eles deixam claro para a gente que, politicamente, né, dentro das políticas de cultura e tal, a gente não, não pensa muito em cuidar da nossa memória, acho que todos aqui somos resistentes, né, somos, a gente está na batalha da resistência mesmo, de verdade, porque, apesar de sermos muitos, quando a gente começa a se dar as mãos, a gente vê que tem muita gente lutando conosco, ainda falta muita coisa, falta muita coisa nas gerações mais novas, né, nas gerações mais jovens, como o professor em sala de aula, o Luiz, a Juliana, o Guz, enfim, nós, né, que abraçamos, assim, mais, é, de corrente mesmo na secretaria, a gente sente isso na casa, assim, é duro e triste, então, a gente precisa muito sensibilizar, não só o poder público, né, entre nós, também, porque está fazendo falta aqui hoje, né, os nossos parceiros de governo, né, fazem muita falta, mas também as gerações mais, mais jovens. então, é, assim, é gritante engapir a presença do patrimônio, além do patrimônio natural, a presença do patrimônio histórico e do patrimônio arqueológico também, tem muita coisa aqui, e como a professora Tânia falou, né, a gente precisa fundamentalmente é, que isso, que todas essas coisas, né, elas se tornem, é, que as pessoas se apropriem, no sentido de pertencimento, que as pessoas se conheçam e se reconheçam dentro do seu território para poder amá-lo e preservá-lo. Então, a gente tem aqui os caminhos, as perspectivas para o patrimônio cultural de Guapimirim. A gente tem um caminho bem longo pela frente, né, a superfície de cultura, ela não é do agora, ela acompanha, né, a história do município, que tem só 27 anos de emancipação pelo município, mas que tem toda essa trajetória, né, de caminhos de bachada, de história de bachada, de colonização, de ocupação, de antes, isso é terra de ocupação, todos os povos pré-históricos que passaram por aqui. E tudo isso é muito intenso na bachada, muito intenso mesmo, porque os caminhos eles se confluem e aqui, os primeiros caminhos eles se dividem, né, a partir da Serra do Mar, a partir da Serra dos Ordes. Aqui, tem uma foto da Casa Bernadéle. A Casa Bernadéle, ela é um patrimônio material, um bem material, muito importante para a memória do abrigo. Ela é uma casa de uns 100 ou 20 anos e ela mistura, né, o patrimônio material já tem um patrimônio natural. Essa foto de cultural ter ficado plantada, né, aqui há um, na verdade, há um outro produtor que está estourando ela, porque a gente percebe o escalavrado no fundo. então é isso o tempo inteiro que a companhia é essa fusão inseparável do patrimônio natural com aquilo que é histórico e isso é muito intenso. E essa intensidade, ela reflete o tempo inteiro no horário artístico das pessoas. Então a casa Bernadéli ela foi a casa de um grande pintor, né, que transita também para o cenário nacional o Egipto Bernadéli e essa transição, esse caminhar dele é lá atrás no início do século XX. Eu trabalhei com um acervo que eu me ajude a usar. Pois é, ele tem um acervo bem grande e o irmão dele também que é um escriptor. Então ela é uma joia, tem várias, mas ela é uma joia isso bem especial porque ela está num lugar muito especial da cidade que é o coração da barreira. Na verdade, o coração da barreira é o escalavrado, mas ela está na frente do escalavrado. A posição que ela fica é assim... Bom, eu não sei se eu sou suspeita para falar porque eu sou tão apaixonada e aí eu olho e vou falar e eu fico assim que lindo, não sei o que. Eu não pinto, eu não bordo, eu só amo, assim, eu danço de vez em quando. É a minha experiência mais profunda com as artes, na prática. Mas eu fico lá apaixonada, olhando encantada e entendendo o encantamento que o Henrique e os pais do Henrique tiveram quando escolheram a barreira para morar. E ela está abandonada. Ela pertence ao poder público, a posse do poder público, a gente está... Poder público, que não estamos resolvendo a propriedade dela para passar isso de vez, que ela é de fato nossa, né? Mas, mesmo resolvendo a posse, a propriedade, toda a questão legal que está tramitando ainda, se a gente não conseguir conscientizar de fato a população de Guapimirim para essa joia, o que ela significa em termos estéticos, em termos arquitetônicos, em termos de história, o que ela significou para o Henrique Bernadette. E toda a obra do Henrique Bernadette, quando a gente está lá em cima da casa e olha de um lado para o outro, a gente sente que esse lugar tocava muito o coração dele da maneira como ele se expressava através de seus quadros, enfim, de suas culturas, ou mesmo do mural, que é outro resistente lá dentro, apesar de estar infrondados. Mas é um resistente. É um resistente. Então, assim, é uma das nossas principais preocupações, e aí eu vou adiantar um pouco o assunto aqui, essa questão de consciência de pertencimento, de dialogar e conversar com a população, principalmente com a sociedade civil. E a casa Bernadette é uma experiência também muito importante, muito rica nesse sentido também de diálogo com a sociedade civil. porque eu, dentro da secretaria, trabalho como coordenadora do patrimônio cultural, mas eu não posso decidir nada, escolher nada, pensar nada, não sei que a sociedade civil me diga o que sente, pensa e gostaria. Então, a gente pensa juntos. Isso é uma experiência inovadora também, porque nas gestões anteriores, enfim, de alguma forma, como moradora, como também sociedade civil, nunca consegui dialogar. Então, eu acho muito importante ver que o diálogo é muito importante, é uma experiência que tem sido rica, a gente troca muita coisa e parte do princípio democrático, de ouvir, de escutar, tem os técnicos que acompanham e que então pensam junto, técnicos no sentido de engenharia mesmo da casa, que podem dizer olha, isso funciona, isso não funciona, isso é bom, isso não é bom. E aí, acompanhando as falas da professora Tana, a hora em que ela fala do entre, quando você, preservar ou restaurar, ou como é que você vai fazer, você vai restaurar ou você vai reformar. E aí, como é que a gente age? O que é melhor que o bem? O que a gente acessa mais rápido? A casa, ela sofre modificações ao longo do século XX. Então, como é que a gente pensa a casa? Porque, a princípio, teríamos um setor da casa que seria o setor original. Então, se nós tomaríamos a casa dos setores? E isso tudo foi um diálogo construído com a sociedade civil, que eu acho que é o mais livre porque quando a gente conseguir, de fato, resgatar a casa, ela será o xodó de todos os que participaram desse processo, porque esse processo ele é vivo, ele é dinâmico. Então, isso assim, para apresentar essa tragedia, porque eu coloco ela por essa, por essa linda de imagem que ela me inspira, eu coloco ela sempre na frente, abrindo os trabalhos e apresentando. Aí que eu desenhei um texto para falar sobre história, cultura e natureza no Brasil, porque eu já não consigo mais dissociar uma coisa da outra. Porque nessa experiência de morar em Mapimirim, de ter que lidar todo dia com o patrimônio natural, eu passei a estudar a natureza. E aí, ao longo desse ano, eu fui fazer vários cursos, porque eu não sou bióloga. Eu venho da história, da filosofia, refleto com a biologia, mas a biologia, agora você vai flertar com a biologia também. Então, eu fiz um curso na régua, sobre monitoramento e levantamento de alvo e fauna, aí fui fazer outro curso no Parnazio para restauração e manutenção de trilhas, porque a gente tem uma arca ou trilha aqui no Parnazio dentro do Parnazio, na sede do Parnazio, e alguns cursinhos de fotografia. Enfim, fico lidando com essa galera da biologia e da ecologia para poder pensar o que é a cidade, como a gente pensa na cidade. No nosso processo de colonização, e aí aqui é o que eu tenho que delinear no texto, porque também pensando que como a gente convidamos nas escolas, procurei também pensar numa coisa didática, porque é como a professora que a gente falou, para nós aqui essas coisas elas não são tão desconhecidas, a gente acessa e tal, todo mundo leia, mas para a galera do ensino médio que foram convidados a vir, é tudo desconhecido. Então, eu vou animando, falando sobre essa questão de como o Brasil é colonizado, da derrubada das matas, das florestas, a gente vai contando tudo abaixo, por exemplo, na floresta de Pau Brasil, que vinha do Maranhão até o litoral do Rio de Janeiro, ela deixa de existir em 100 anos, e a gente tende a pensar que isso é um pensamento do sacrifício, pensar naquilo que a gente destruiu e tal, não sei o que, mas a historiografia ela mostra que já no século XVII as pessoas, os cronistas já estavam atentos a isso, então a gente tem dentro da historiografia vários registros, mostrando também o desmatamento e o que a gente pede em termos de fauna, flora, e que estava registrado no Museu Nacional. Muita coisa, muita coisa. Então, a gente, esse incêndio levou muita coisa também, do que estava guardado ali em termos de memória, das memórias anteriores. Ainda bem que a gente tem muito livro e vai conseguir sempre de alguma forma acessar isso, mas é triste. E aí, eu superparava e pensei em falar sobre a coisa do objeto e aí coloquei ao lado uma foto, uma imagem desse processo de abertura, manejo, manutenção de trilhas, porque a gente tem uma vastidão de florestas acima da gente e cada vez que a gente entra na floresta a gente precisa lidar com a floresta de forma bem consciente para impactar ela da menor forma possível e essa questão de termos uma arqueotrilha dentro do território de Guacimirim é uma questão nova, não existem muitas no Brasil, né? E a gente precisa lidar com ela também. Então, para fazer o manejo e a abertura dessa trilha, a gente tem que ter toda uma série de procedimentos de cuidados para não... Por exemplo, a gente já encontrou alguns restos de cerâmica, cerâmica, azulejo e tal e a gente... qualquer enxadada ou qualquer movimento, mais uma cavadeira quebra tudo que já está quebrado. Então, a gente precisa de uma certa delicadeza na arqueotrilha. mas esses objetos, essas ferramentas elas são ancestrais. A gente sempre lidou com elas. A gente esquece. Da mesma forma que a gente sempre entrou na floresta e retirou da floresta que a gente precisava para comer, a gente esqueceu. Então, tudo isso, por mais que a gente tenha essa desconexão e esse esquecimento, num território como Guacimirim que é muito cercado pela natureza, que a gente tem muitos espaços rurais ainda, onde as pessoas ainda pescam, onde as pessoas ainda caçam, onde você sai de dentro da sua casa e você está num rio e mais dois passos você entrou na floresta, isso é muito importante para a gente. A gente precisa pensar nessas coisas porque a gente se depara com elas o tempo inteiro porque é a experiência que a gente ainda tem aqui, mas essas coisas mais conscientes em relação a como andar, ao que coletar para comer. Ah, o último curso que eu fiz que eu havia esquecido foi fazer a travessia teresópolis, petrópolis, no curso de plantas alimentícias não convencionais. Então a gente fez toda a travessia coletando plantas que convencionalmente a gente não come, mas que está no jardim da nossa casa e que está no jardim da casa dos meus alunos. A tumbéja, que é uma florzinha de lazinha, uma trepadeira que não vai de tudo, ela é deliciosíssima. Então, ainda está na nossa cultura, mesmo que seja da estética de um jardim e tal, mas a gente esqueceu que a gente come essas coisas. Mas isso aqui está presente, está vivo, porque se eu andar aqui no nosso pequeno jardim que tem aqui na escritaria, a gente tem plantas alimentícias e a gente esquece disso. Então, toda essa preocupação de estudar na ecologia é porque história, cultura e natureza para mim acabou se tornando uma coisa indissociável, na medida em que a natureza também é ou ainda é a base de toda a cultura. A gente está sempre lidando com a natureza e a gente vai desenvolvendo uma série de coisas, sejam objetos, pensamentos, hábitos, a partir dessa coisa do lidar com a natureza. Aí, memória, né? Preservar a memória das gerações para garantir um futuro com equilíbrio e a harmonia e a coisa da luta e resistência, né? E são esses sentimentos e vontades capazes de explicar o comportamento coletivo. Então, eu tenho algumas imagens das quais eu gosto muito e aí, assim, essas imagens, eu não sou fotógrafa, tenho muita dificuldade e eu funciono assim, duzentas imagens numa sai legal, ó, e voinhos, mas estou aprendendo também. Então, nessa jornada de conhecer o território de Guapimirim, de conhecer as pessoas, de entrevistar, de falar, a gente produziu um acervo de mais de nove mil imagens, já. E a gente acha que isso é um acervo puro, a gente pensa que isso é um acervo público que em algum momento a gente tem que disponibilizar para toda a população de Guapimirim. Eu gosto muito dessas duas imagens, elas vão ficar bem rítidas aqui. Aí, de baixo, é o aqueduto que a gente tem em Guapimirim, chamado de túnel dos escravos. ele situa-se no Parque Sintogênia, entre várias cidadinhas do Parque Sintogênia, faz parte de uma propriedade hoje particular, que lá atrás do século XIX, no século XX, foi uma grande fazenda de cano. Então, conhecendo lá, conhecendo túnel e tal, a gente entendeu que ele é um aqueduto. E aí, conversando com os meus arqueólogos do coração, aqueles que me acompanham, que colocam, ah, gente, isso aqui, isso daqui. Não, calma, respira, vamos lá, vamos pensar, pode ser tal coisa. Então, a gente acredita que realmente seja um aqueduto e que ele escoava água para um poço que tem também dentro da propriedade alguns metros de distância dele. Fiquei pesquisando, a gente percebeu que os aquedutos assim eram normais durante o século XVII, XVIII, XIX, para purificar a água e mantê-la lípidas, impurezas, doenças e tudo mais. E, assim, tem muita coisa em termos arqueológicos. É um sítio arqueológico gigante aqui, porque além do túnel, do poço, a gente tem a base do terreiro, a gente tem as muradas do que poderia ser a Casa Grande. Foram encontrados grilhões lá e aí foram encontrados, a gente demorou um tempo para chegar também, a gente não encontrou mais. Então, teriam que dar uma peneirada no terreno para ver se estava... É, porque essas coisas ficam abandonadas e a gente chega depois e a galera recolhe, né? O que é que fala de tudo? O Museu Nacional, né? É, sim. Nossa! Eu tenho uma crítica imensa ao Museu Nacional também. Porque recolhe essas coisas. Infelizmente, transcende, porque... Deixa eu te interromper. Não, por favor. Aproveitando o português. Então, cuidado, eu acho que o próprio tem que ter. Toda vez que se encontra material arqueológico, eu trabalho nessa cultura... Vai tudo para lá. Vai tudo para o Museu Nacional. Ficava, né? Infelizmente, teve um cenário. Uma reserva técnica que conhece pessoas na cidade e tinham acesso. Então, já que a cidade está pensando em fazer a recuperação dessa memória, né? Fazer um trabalho de valorização de identidade assina-se um termo com o Museu Nacional. Agora, não sei quem vai ficar esquisado por isso. Que a cidade pude descercer. Lá em Caxias, nós temos um acervo imenso, tínhamos, com uma briga de quase 10 anos com o Museu Nacional e com alguns arqueólogos. Eu tenho muitas coisas arqueólogas. Minha companheira ser arqueóloga. E o Museu Nacional acaba se apropriando usando esse material que é dele. E nem expor a população a velha expor disponibilizava o museu que costumava fazer. E a outra são as empresas que atuam junto aos arqueólogos do Museu Nacional. Para as empresas isso aí é um problema. Sim, claro, que para a obra, né? É um problema. E a última coisa que eles querem, né? Já que a gente está pensando nesse sugiro, já interrompendo, que se pense o plano de manejo e os acordos dos futuros com a galera da arqueologia como o Museu Nacional. Depois, no final, eu vou retomar isso porque a gente já pensa isso justamente com essa experiência com duas experiências que a gente tem aqui. Essa é com o túnel dos escravos que em 2008 o Museu Nacional veio fazer um estudo, fez uma prospecção e derrubou parte do túnel. Então a gente tem um buraco acima do túnel cinco metros depois da entrada que foi uma uma prospecção feita não sei como que derrubou a cultura e aí está ali. E várias coisas que para pesquisar entender o que é e tudo mais foram levadas a mais ser envolvidas e a cidade também nunca teve um parecer porque já que veio uma equipe e eu acredito que era uma equipe na pós-graduação que estava fazendo um estudo e tal uma coisa assim que usou um campo que tivesse desenvolvido para a cidade não parecer. Porque agora a gente fica nessa luta de conseguir arqueólogos que veio com boa vontade na curiosidade na intenção de ou pesquisa ou o que vamos lá porque se a gente tem tanta dificuldade de convencer os nossos parceiros gestores de que cultura é importante quem gerou arqueologia né quem gerou arqueologia aquele lá do cinema de Donald Jones é tipo isso sabe então a gente ficou com essa coisa assim pô o nacional queixado nem a gente pensa que é isso uma hipótese enfim e essa imagem em cima é o Luiz aí ele fala ah você vai plantar imagina o que é o Luiz mas não tem como o que eu posso fazer o que é 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 o Luiz aí sim o senhor que tá do lado dele que é o guardião do terreno né e do túnel e tal o netinho dele com o irmãozinho no colo eu pensei que já fosse o biché é são duas crianças azão que ele tá falando não não é adão não eu vou lembrar ele é um branco porque a gente tem uma presença muito forte na cidade da ancestralidade da ancestralidade negra quando eu cheguei em Iguapi fui dar aula e tal nos netos concluído na ANA e eu falei bom é uma cidade de população negra a gente precisa resgatar isso nos nossos jogos porque isso é lindo isso é maravilhoso e a gente tem um monte de espaços de memória negra na cidade que não são valorizados e que não são pensados e esse lugar era um deles e quando o Luiz sentou e sentava uns treze eu vi três gerações com histórias diferentes carregando sabe essa herança negra nessa coisa de força luta memória e resistência aquilo ali me emocionou de tal forma e eu peguei um instante sabe porque eles estavam num diálogo tão lindo trocando memórias e tem a entrevista desse diálogo dessa memória e um contando pro outro e ele contava pro Luiz né olha aqui as vezes eu ando bem devagar porque eu não posso acordar quem tá aqui as presenças que estão aqui e eles estavam trocando uma memória com uma carga genética muito intensa então é uma imagem na qual eu gosto muito porque ela foi feita sobre um lugar de memória que mistura né o trabalho da presença africana negra no território com a presença né sempre imposta o branco que se achava o superior que se acha ainda então essa imagem ela traduz muitas coisas eu sempre falo não você vai colocar porque você tá colocando você vai vou colocar porque a independência de ser seu secretário ela tem um significado que a gente traduz em muitas coisas e elas foram casadas porque foi no mesmo dia assim nós fomos juntos lá conhecer o lugar entrevistar conversar então isso assim pra nós tem um significado muito especial e a gente assim dentro das coisas que a gente almeja né nas perspectivas o mais importante é isso é dividir todas essas memórias sejam nossas ou sejam as memórias que a gente conseguiu capturar da mesma forma como você fala do banco de memórias né das outras pessoas é aqui eu falo sobre memórias da descrição né então assim volto pra essa coisa de como a gente vai impactar o meio ambiente o tempo inteiro e alterar o meio ambiente né em prol da civilização urbana industrial e como a gente vai pondo abaixo os espaços naturais para satisfazer as nossas necessidades então o que está no fundo é uma imagem da serra dos órgãos toda fragmentada é uma imagem do século XIX né uma das primeiras culturas que a gente tem ainda mostra que mostrava a floresta vendência e aí também nessa coisa de usar natureza cultura patrimônio pesquisando como foi construída a estrada né a Rio Teresópolis entender que teve um incêndio na inauguração dela em 1937 que queimou escalavrado também enfim é muita coisa para pensar mesmo e assim é insorciado essa essa perspectiva de pensar cultura natureza e patrimônio por conta de toda essa trajetória que a gente tem aqui eu estou falando sobre arte e resistência né como a gente é aqui obrigado como a gente foi ao longo da nossa trajetória histórica né principalmente lá atrás do século XIX quando chega a família real portuguesa a pensar que a arte popular não era importante né e aí a gente joga no gueto toda a arte dos povos autóquicos né dos povos originais a gente joga no gueto toda a arte e toda a memória dos povos africanos e Guapimirim ela tem uma uma arte popular muito intensa muito incrível em cima é a folia de reis Estrela do Oriente nas mais tradicionais a mais tradicionais da cidade que é super retratada né quando se fala em folia de reis na historiografia seja do estado do Rio de Janeiro ou do Brasil quem lida com esse assunto fala do Joãozinho da folia de reis Estrela do Oriente e abaixo é um grupo de chorões de sambistas músicos que residem aqui em Guapi mas que ficam nesse trânsito entre Guapi e Rio e esse foi o evento a primeira edição do evento artistas de portas abertas durante três dias que recebeu os artistas da cidade músicos escultores pintores a galera que lida com grafite todo mundo e foi um final de semana muito rico e muito intenso e esse final de semana nessa primeira edição do artistas e do João de Isabel ele deixou claro do quanto a natureza aqui em Guapi é realmente uma inspiração e inspirador o tempo inteiro o que é impressionante o ano passado quando a gente entra na secretaria e começa a mapear o território de Guapi e começa a mapear os artistas e tal a quantidade de artistas que tem aqui e de todos os gêneros artísticos é muita gente e muita gente talentosa e esses chorões eles são maravilhosos e aí quando a gente começa a andar no meio da mata e escutar os barulhos dos passarinhos que estão cantando lá fora agora dá pra entender porque o músico vem pra cá e fica louco e fica apaixonado porque a gente escuta o tempo inteiro eles estão sempre cantando pra gente então assim é realmente território muito intenso tanto que agrega as pessoas e pra cá os artistas ficam eles dão um jeito de ficar e o artista de paz cada vez ele valoriza então que bom que hoje a arte popular ela não é mais mal vista que a gente consegue né com muita luta com muita resistência com muita arte superar esses preconceitos aqui estou falando sobre olhar e sensibilidade porque quando a gente sai pra andar um guapimirim né se você andar assim um cantinho um pouquinho mais afastado isolado a gente esbarra em alguma coisa que era de algum tempo uma máquina do tempo que você entra ali e você se depara e pensa uau e agora o que é isso essa imagem ela é ela foi feita no que e aí a gente vai tendo que pensar o que que são os lugares porque ninguém diz o que que é então a gente vai pensando e vai dizendo o que é então é o abrigo dos carvoeiros a gente tem dois abrigos dos abrigos de carvoeiros aqui porque essas matas é da caneca fina que é um setor da cidade que se vocês olharem pra frente aqui vocês vão olhar pra caneca fina esse setor da cidade é o território dos três picos e aí a cidade também é toda é fragmentada tem o território que é o parque nacional do Parnaje tem o território que é dos três picos tem o território que é da água e aí vai tem o território de mangue tem o território do outro lado que é que é ocupado a micro-BC do fojo que é ocupado pelos agricultores orgânicos então são vários setores dentro de Guapemerim com vários micro-climas diferentes também então esse setor de Guapemerim que tá na caneca fina tem dois abrigos que eram abrigos de carvoeiros são cavernas né ou encostas rochosas que tem maquises rochosas porque durante o sábado 19 e 20 na início do 20 essas florestas que hoje cresceram de novo elas foram encostas abaixo viraram carvão doméstico ou então batentes ou então portas ou então janelas mas as florestas foram propostas abaixo pra uso doméstico e esses abrigos concentraram esses trabalhadores que extraíram né os recursos naturais da floresta e tem muita coisa lá ainda apesar de que realmente você precisaria de um estudo arqueológico pra poder fazer uma escavação porque fazer uma estratigrafia direita ali você vai tirar um monte de coisa dali né então esse é um dos principais abrigos esse é o dois o um por estar numa área onde o público transita tranquilamente né tá numa área de espaço público ele não preserva instrumentos e ferramentas e objetos lá mas esse tá dentro do parque da Serra da Caneca condomínio parque da Serra da Caneca fina então por ser um condomínio é uma área privada e tá no alto ele tá a 600 metros de altitude dele e lá daí tem uma bigora e os trabalhadores ainda continuam usando da mesma forma que a galera usava lá no século XIX né pra amolar as ferramentas então impressionante tem as pedras marcadas as pedras amoladoras tão marcadas tem resto de pedra de tudo que é tempo diferente tem a bigona né quem é que levou essa bigona é pesada quem levou ela lá em que momento ela foi levada várias perguntas né tem o forno que ainda é usado aquecido né pra amolar lá as ferramentas e tal e aí tem toda a marca da fumaça na marquise da pedra a pedra é calcário então tem umas marcações lá diferentes que merecem um olhar e um estudo mais atento pra entender o que que é aquilo ali então assim a gente se prepara o tempo inteiro com coisas assim com coisas inusitadas né que são verdadeiras máquinas do tempo que pra gente claro né a gente entra ali e mergulha você não quer mais sair você começa a andar por ali e começa a pensar né nas trilhas que tem tá mas e aí eles puxavam as toras por cima daí puxavam as toras aqui e daí aqui descia um coma e puxavam como e esse lugar é um lugar que tem árvores muito antigas mais antigas maiores do que as árvores que estão na sede em Parnaso Guapi então assim precisa de um estudo super integrado e interdisciplinável tem que ter o olhar de um biólogo de um geólogo porque acima do abrigo a gente tem duas entradas que sugerem profundidade então pode ser que tenha uma caverna realmente abaixo disso então assim a gente tem muita coisa para estudar e pesquisar aqui no BAP a gente tem o olhar e a sensibilidade e aí a gente vai identificando esses pontos aqui eu estou falando sobre o camarão das políticas culturais né em 2012 a gente consegue ter uma coisa mais notária e direcionada mas acho que vocês conhecem bem o Anê então eu não vou tomar o tempo para poder dar tempo da gente fechar aqui tá aqui fala sobre a avaliação da política nacional de cultura né identificar o papel do Estado na gestão pública da cultura o quanto é fundamental né o Estado também tem esse papel de guardião junto com a sociedade civil que a gente precisa trabalhar as duas coisas porque senão eu não tenho uma conservação efetiva né e aí acontece enfim não me sai da cabeça em Misa Nacional de ninguém né de ninguém de ninguém e aí os nossos desafios olha a luz estourou e não foi uma boa escolha essa cor porque aqui aparece olha e ele não aparece mas vou refletir a primeira delas sensibilizar os gestores públicos para as demandas fragilidades e potenciais do patrimônio histórico e artístico de Bocumini esse é o nosso primeiro desafio e é com isso que a gente está caminhando há um ano e meio já que a gente precisa isso é novo também na cidade então a gente também entende que esse esforço realmente precisa da nossa garra e do nosso fôlego nós fizemos um café da manhã no ano passado um workshop para falar sobre o patrimônio arqueológico da cidade para sensibilizar os gestores para até lá no Maranhão da Paz e foi uma boa experiência porque nós tínhamos 30 pessoas e 3 gestores então foi uma felicidade porque tudo isso aqui é inédito tudo isso aqui essas ações são inéditas foi bem legal foi bem profícuo e a gente abriu o canal de diálogo com a sociedade civil do tipo olha a gente está aqui a gente pensa a gente reflete chega junto porque a gente precisa tanto ser pressionado quanto pressionado o movimento tem que ser relaxo aí o que não aparece é fazer de forma efetiva gestando os redes culturais de Agua Primeira esse é um desafio a gente tem várias coisas seja o túnel dos escravos onde é uma propriedade particular mas que a gente pode pensar no tumbamento e aí as questões dos impostos municipais como é que a gente se reveste para a pessoa se sentir estimulada a gente tem um outro lugar de memória de memória negra muito importante que é o barracão da Dona Eusita a gente ainda tem que chegar lá conhecer resgatar porque ela já é uma senhora de noventa e tantos anos né noventa e oito noventa e nove e fica aquela pressão é tem que chegar lá logo fica a pressão de que quando ela partir a família não vai tomar conta do barracão e eu fico imaginando o que é que tem lá né que eu vou ficar doida né assim então desenvolveram o conjunto de atividades elaboradas com vistas a caracterizar os bens culturais da região então a gente tem um conjunto de atividades por exemplo o abraço a casa Bernadette né vai enrolar de uma primeira forma na semana que vem junto aos nossos alunos do SEAG né do colégio estadual assim do Guanabara uma turma pequena porque o brei tá muito frágil então não pode entrar dentro dele ele pode cair a renda é essa não pode ter vibrações impactos muito fortes no terreno mas tem realmente que ser uma visita guiada com bastante cautela porque a gente fala pode cair e as pessoas olham ah tá exagerando pode cair pode cair né então é dessas ações que a gente pensa né onde a gente consegue levar a sociedade civil né os alunos a juventude pra reconhecerem aquilo que tem e aquilo que faz parte dessa história criar o Museu do Colégio do Alcumirim e aí quando vocês foram falando você for falando não precisa entender eu tô falando da experiência com o Instituto Histórico e tal é os amigos do Instituto Histórico isso também é bem importante a gente já pensou tudo quando eu digo a gente porque eu e o Luís a gente realmente pensa tudo né e aí como é que é como é que a gente vai fazer aí a gente tá contando e o Museu do Colégio é uma pesquisa que a gente fez um caso de sucesso que tem parceiros de Macapu e que funciona também com essa questão de apoio né de formar uma associação pra poder dar gás nele e ele é pensado nessa questão do treino que acabou de passar aqui né que é uma presença viva forte e muito significativo pra população realizar cursos sobre educação patrimonial contado por professores e alunos e as comunidades que abrigam bens culturais a nossa primeira ação nesse sentido foi esse workshop que fizemos no ano passado pensamos nisso o tempo inteiro né em como é que a gente faz pra desenvolver esse curso a gente já criou e recriou ele umas três ou quatro vezes levou pra Secretaria de Educação a intenção é apresentar lá em cima no Parnaso também pra ver se a gente consegue um aporte a gente pode usar o museu aqui embaixo o Vomartos que é o único museu que a cidade tem mas enfim a gente pensa nisso bastante porque é uma questão muito séria porque é o que a gente vê que funciona sabe os cursos de educação patrimonial é apresentar através das pesquisas estudos e entrevistas o levantamento do patrimônio cultural da região porque tem muita coisa seja material material artística é apresentamento do patrimônio cultural sítios históricos e arqueológicos de pontos de cultura em projetos de valorização e capacitação cultural para sustentabilidade econômica e turismo cultural isso já está em curso também porque a gente já pensa nisso junto com a Secretaria de Turismo junto com os espaços culturais da cidade foi uma coisa bem marcada nesse workshop que a gente fez no ano passado do quanto isso pode gerar reina fomento os territórios transformá-los em componentes culturais resgataram a identidade histórica e cultural do povo de Guapimirim para construir um sentimento de pertencimento que é o principal fator de preservação dos bens culturais quando isso também já é uma experiência que a gente tem quando as pessoas compreendem o bem que elas têm do lado e a história a arquitetura a memória do lugar quando você fala consegue sensibilizar as pessoas elas abraçam aquilo ali e curam divulgar através de oficinas painéis fóruns palestras aulas de tequiadas revistas etc nos bens culturais de Guapimirim a gente precisa divulgar eles a gente já tem um bom estudo pelo menos um estudo mais do lado sobre eles e a gente precisa divulgá-los principalmente os nossos gestores que eles não conhecem promover os profissões de caráter histórico e ou artístico em espaços públicos e privados com listas a divulgar e a responsabilidade gestores e a sociedade civil para o patrimônio cultural todo o evento que a gente faz a gente procura os artistas e expõe a obra deles então em termos de exposições artísticas a gente já conseguiu colocar isso em tráfico sobre os gestos históricos seria muito importante que a gente fizesse uma arrecadação uma campanha de arrecadação junto à população e começasse a formar um acervozinho ainda que de forma bem modesta aqui dentro da secretaria porque tem muita coisa e eventualmente eu escuto exatamente isso a galera encontra um grilhão a galera encontra um pontão antigo a galera encontra um pilão sei lá quando guarda né e aí ninguém nunca fica sabendo não vá para o Museu Nacional pelo menos ficou guardado ali a gente ainda tem uma chance de ver mas também não vá para lugar nenhum né porque parece que o sujeito quer levar aquilo ali para tudo então a gente sempre pensa nisso também é uma ação que a gente pretende colocar em prática junto com uma arrecadação de imagens uma campanha porque a pessoa não necessariamente precisa doar a fotografia mas compor o banco o acervo público o próprio abraço a casa Bernadette tem na proposta da ação acrescentando uma hashtag onde as pessoas colhem na hashtag e passem a colocar as fotos do primeiro beijo que o pai a mãe a avó teve foi registrado do dia que ele foi lá e que não sei o que semana passada mesmo a gente ficou sabendo que um dos nossos colegas parceiros de governo nasceu na casa Bernadette então são histórias são essas histórias que através de uma ação assim você consegue juntar promover políticas de gestão público privada para os bens culturais e aqui é a ideia de um projeto de pesquisa um tipo dos caminhos pedidos das pontas ao ovo vou tomar virgula aí mas porque a história dessa região desse território ela vai do Sambaqui saiu uma conchinha do Sambaqui é o Aracuã e ela vem isso aí é parte do Abril dos Catoeiros é a marquise principal dele e ela vem até o Descoberto do Ouro esses aí são os caquinhos de cerâmica que foram de Azulejo do Abrilho desculpem que foi encontrado na Arqueotrilha então a gente tem uma história muito intensa e assim ela está refletida na energia do lugar que a gente vai do Sambaquise que data uns 6 mil anos até os presentes foram o caso né mas assim tentando dar uma delineada porque a trajetória do território ela é ela é muito intensa você vai o território da Guapimirim é muito única né você vai do Mangue e aí você olha lá pra cima você pensa que lá aquilo ali é Gospi aquela montanha também é Gospi porque você vai lá no Assu o Assu é de Guapimirim né que é um dos abrigos que tem ali na travessia enfim é muito é muito grande esse território e muito diverso e essa diversidade sugere uma diversidade cultural né desde os povos né anteriores até hoje então isso assim é uma proposta de pesquisa pra gente obrigada é um prazer enorme estar aqui por esse convite da professora e do meu querido amigo professor eu não sou professora eu nem sou historiadora eu sou especialista em generalidades eu trabalhei na biblioteca nacional entrei na fundação pro memória e essa questão patrimônio e memória é muito cara porque eu trabalhava no setor de planejamento e aí eu tinha oportunidade eu tive a oportunidade de conhecer que a gente precisava estudar e entender pra formatar os orçamentos patrimônio nacional e aquilo sempre me chamou a atenção porque eu não olhava só os números eu queria conhecer a história eu perdi um tempo enorme como parecerista lá dos processos porque eu queria conhecer todos os detalhes então essa é a minha formação eu sou administradora eu vim pra Guapimirim em 2003 e eu nunca nunca tive uma aula de história de Guapimirim como bela quanto essa eu sou ativista quântica e eu acredito que o mundo não está separado quando eu vim pra Guapimirim em 2003 eu me encantei por essa paisagem eu trabalhava na área de cultura portanto eu criei uma instituição voltada pra cultura e aí quando eu chego em Guapimirim e começo a ver essa natureza eu me dei conta que não podia olhar a cultura sem pensar na paisagem sem pensar no entorno sem pensar no mundo e atualmente eu vejo que a física quântica me mostra essa resposta que eu já trazia intrinsecamente esse olhar hoje eu entendo o porquê não dá pra olhar de forma separada a cultura a arte a ecologia eu não fiz uma apresentação até porque eu fui convidada pra ser mediadora então eu vou fazer observações sobre o que as duas palestras me passaram eu conheço o Duque de Caxias em muitos anos tem muito tempo que eu passei por lá então não acompanhei esse crescimento eu não conheço por exemplo o teatro que eu sei que é belíssimo a questão do Instituto Histórico que tem um acervo diverso e eu participei da Memória da Constituinte na Fundação Pro Memória e participei do inventário documental no governo no final no governo no governo no colo quando foi feito todo aquele desmonte da cultura então foram oportunidades que eu tive também de conhecer outras áreas da cultura quando se fala de memória aí eu paro pra pensar aqui na memória do nosso local em 1995 que eu tive na Imbro e na Inglaterra no período me impressionou me impressionava que às vezes eu passava numa rua qualquer e numa casa singela tinha lá uma placa e essa placa identificava o morador dessa casa eu moro em Hermesgate que foi a cidade que morou Van Gogh claro esse não vale porque isso era muito importante e aí eu me lembrei de ouvir essa conversa aqui que nós tínhamos aqui um maestro Maestro Zé Mineses eu tive a oportunidade de conhecer o Maestro Zé Mineses de fazer uma entrevista com ele quando a gente estava trabalhando elaborando a Agenda 21 e eu tinha um sonho de fazer um concerto com o Zé Mineses e fazer aqui um evento para o Zé Mineses na Praça de Guapimirim para fazer com que ele fosse reconhecido eu não sei se vocês conhecem mas quem é de Guapimirim conhece o Maestro Zé Mineses é um dos muito instrumentistas do Brasil uma figura respeitada mundialmente tocou com o Tom Jobim tem composições com o Tom Jobim com o João Gilberto e esse camarada morava no Aquino e a gente acabou que ele partiu e não se tem um resgate do que foi a história do Zé Mineses e a gente tem outras histórias lindas na área de história Bernardelli eu sou uma ativista Bernardelli além de ativista quântica eu sou ativista Bernardelli ontem às vezes essa semana foi uma semana de muitas emoções porque começa com essa tragédia do museu mas coisas que vão acontecendo no dia a dia ontem participei de um conselho eu sou conselheira do Parque Nacional da Serra dos Orgãos e ontem a gente participou da reunião e foi feito um intercâmbio com o pessoal do parque conselheiro do Parque Nacional da Tijuca e das Cagarras e a gente foi numa experiência conhecer um projeto feito lá no Quebra Frascos de comunidade um resgate que a comunidade fez com apoio do Parque da Câmara Técnica de Educação Ambiental e aí vendo esse encontro hoje eu falei as coisas são conectadas não existe nada que seja separado porque me veio com uma ideia aquele sentimento de que a gente precisa estar conectando cultura meio ambiente turismo a gente não pode ter os conselhos separados a gente precisa unir e eu fico muito indignada quando eu ouço que a gente precisa sensibilizar os gestores eu acho que a gente precisa sensibilizar os eleitores para antes de eleger gestores ter clareza do que vai eleger então não adianta a gente pensar que vamos sensibilizar os gestores não serão sensibilizados a gente precisa cada vez mais trabalhar para sensibilizar os eleitores para fazer as escolhas adequadas porque esse não olhar para a cultura para o patrimônio para a ciência para a tecnologia nós já sabemos que eles não olham a gente já sabe no discurso nas campanhas e a gente está vivendo isso agora na campanha para o presidente o que a gente tem aí o que a gente vai esperar de alguém que aponta o Ziz que ensina a criança a atirar pois é e aí vão dizer ah mas a gente tinha preocupação com a cultura não não tinha trabalhei durante 30 anos no ministério da cultura e participei algumas vezes da discrição com relação a conheci pessoas do museu histórico do museu nacional e a gente sabia que era uma tragédia anunciada assim como uma tragédia anunciada outros espaços ontem eu cobrei lá no conselho aproveitei a oportunidade para dizer assim eu quero saber se tem um plano de ação de proteção ao museu do Márcio então acho que é um momento a gente só desperta nos momentos de tragédia é preciso que aconteçam tragédias para que se pense em ações de prevenção eu espero que essa tragédia sirva para que a gente consiga pensar propostas e planos para conseguir conduzir essas ações eu vejo com muita simpatia claro eu sou sociedade civil e tenho uma grande um olhar sensível eu acho que a gente não pode demonizar as OS nem as ONGs por exemplo eu estou defendendo que a gente crie uma OS para ser gestora do Parque Nacional da Serra dos Óculos eu estou discutindo com os conselheiros propondo a gente precisa ser antecipado porque se vão fazer uma gestão compartilhada a gente não pode deixar que chegue uma OS de um político e assuma a gestão do parque então nós precisamos estar preparados penso que nós precisamos estar preparados para criar uma associação de amigos da Casa Bernardelli por exemplo que possa ser o gestor da Casa Bernardelli porque se a gente criar se a gente envolver a comunidade a gente criar nós teríamos criado não será uma ONG estrangeira ou interesseira que vem para ter esse o completar do patrimônio então são ideias que a gente precisa trocar sempre essa experiência aprender com a experiência dos outros é muito rico porque a gente não cometeu o mesmo erro porque é inteligência mas inteligência é a gente aprender com os erros dos outros evitar cometer os erros é isso não tenho muito mais a acrescentar eu estava eu estava muito afastada da terra e das ações da cultura não tenho participado por questões pessoais mas é sempre muito prazeroso estar entre amigos e ouvir pessoas falando de preservação de memória de construção de memória eu penso que é a sensibilidade de cada um de nós olhar que somos responsáveis como ativista quântico também a gente que a responsabilidade é nossa a gente não culpa os outros somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências do que nos cerca então obrigada por ter eu fico muito eu fico muito eu fico muito contagiado né com essas falas que a gente ouviu aqui acho que Tânio que muito embora a gente não tenha alcançado hoje o público o público que nós projetamos né e aí eu falo especialmente empresários né os empresários da nossa cidade nós não conseguimos atingir esse é o público que nós projetamos não significa dizer que nós não gostaríamos de ter hoje aqui esse espaço preenchido pelos nossos estudantes pelas nossas pelos nossos diversos atores e atrizes né que constroem todo o trabalho que a gente que a gente que a gente precisa chamar de trabalho de construção identitária gostaria muito de ter aqui outros agentes mas tem uma coisa que me deixa muito esperançoso né que é o fato acho que essa última frase ou a penúltima frase que usou a Maribilha né que é a ideia de nós aprendermos com os outros né acho que isso nos fortalece na secretaria ouvir essa eu já tinha tido o prazer de ouvir um pouco antes a explanação sobre a experiência do Instituto Esporte de Caxias acho que hoje a gente se fortalece com isso a gente se fortalece com essa ideia de que nós somos apesar de muito invisíveis dentro da cidade mas nós somos aquilo que eu aprendi ao longo da vida nós somos a resistência né acho que quando a Maribilha fala da ideia de nos anteciparmos né e criarmos é a partir da sociedade civil uma agência que possa dar conta dos interesses né do patrimônio na cidade acho que isso é muito interessante acho que o nosso papel enquanto governo é pavimentar mas não é exercer o papel de protagonismo mas pavimentar para que a sociedade social civil exerça esse papel de protagonismo né dos organizadores dos fazeadores de um cotidiano que seja que seja traduz mais perspectivas mais esperanças para a gente então acho que no momento em que a gente tiver alcançado alguns efeitos desse espaço no momento que a gente está vivendo aqui hoje porque embora a gente não tenha o público que a gente imaginou e que a gente procurou contagiar a Tânia inclusive parentes me falavam mas será que mesmo em véspera de feriado a gente vai fazer e eu dizia para a Tânia não a gente vai fazer mesmo em véspera de feriado porque a gente tinha adiado uma vez justamente por essa dificuldade acho que a gente precisa ter a placa de que a gente fez uma discussão dentro desse contexto específico desse cenário sombrio que nós vivemos hoje em nível nacional e que foi de alguma forma sublinhado com essa tragédia do incêndio no Museu Nacional então acho que a gente precisava dessa placa acredito que daqui para diante a gente como disse antes a gente está mais fortalecido para a gente inclusive conversar com os nossos pares no campo do governo conversar com os nossos pares sobre aquilo que a gente tem dito que é a necessidade de ter uma ação uma ação concreta porque com toda a modéstia com toda a modéstia colocada de lado nesse momento nós somos capazes de formular nós somos capazes de pensar as políticas públicas nós somos capazes de inclusive contagiar novos parceiros e articular novos parceiros a partir dessa formulação como foi que aconteceu aqui no 25 de julho quando nós tivemos a visita de um ilustre parceiro hoje a gente pode dizer isso um ilustre parceiro que é um representante do INC Matias que é responsável pela região Matheus perdão eu continuo trocando estou precisando tomar algum tipo de medida para isso tenho trocado muitos nomes mas é a tensão por trás de tudo isso aqui tem uma grande tensão que eu particularmente estou acumulando enfim quando nós recebemos o Matias aqui quando nós recebemos o Matheus Quintal aqui que foi uma construção que surgiu de uma reunião onde foi proposto pelo Paulão o mestre Paulão numa reunião do conselho o mestre Paulão falava sobre isso nós precisávamos trazer o ministro a nossa intenção era impactar os nossos pais de modo então temos ali um canal por onde a gente pudesse conduzir essa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje junto com a presença e dos outros seres e a gente sabe que por mais que a gente tenha conseguido sucesso e construir novas parcerias a partir daí nós sabemos hoje que ainda temos muito feijão para mastigar porque a gente continua na busca das parcerias internas que certamente são estrategicamente da maior importância tanto quanto são as parcerias externas ao governo nós estamos ao mesmo tempo tentando sensibilizar os nossos pais os outros secretários o gabinete e não fazemos isso numa situação de exceção porque nós bem sabemos o quanto todo o pensar de cultura nesse país sofre um preconceito histórico de que nós estamos falando de gastos e gastos sempre de alguma forma vira moléstia para quem é quem senta no cofre então o que a gente pretende é transformar essa mentalidade de ver cultura como gasto em ver cultura como um investimento absolutamente necessário para que a gente possa de fato campeão do desenvolvimento socioeconômico que a gente fala tanto então acho que hoje nós nós colocamos a placa de um evento importante para que a gente utilize esse evento essa placa para a gente continuar conversando com os nossos pais e acho mesmo mesmo que num prazo de tempo bem mais para curto do que para médio a gente deve dar um salto nessa cidade a partir dessas novas alianças que nós estamos fazendo e a gente quer contar muito com o Instituto Histórico de Caxias para isso porque a gente sabe que a gente tem muito mais dificuldades quando a gente nada sozinho acho que hoje ter a presença da Maribilha para a gente é uma reconquista Maribilha porque durante todos esses anos você lembrava que você veio morar aqui em 2003 no mesmo ano que eu vim morar e todos esses anos nós sempre fomos batalhadores no mesmo campo e eu sempre faço questão de de ratificar isso quando eu falo eu hoje estou na condição de de governo de Estado hoje eu sou um agente público e portanto tentando compreender melhor o meu papel como agente público eu sempre digo que o meu papel é gerir uma equipe que pavimenta condições para a sociedade civil atuar isso a gente tem tentado fazer insistentemente mas ao mesmo tempo eu também tenho muito desejo de quando deixar esse papel e retornar ao lugar de onde eu vim e que é o lugar onde eu me construí como pessoa que é a luta na sociedade civil eu quero acreditar que esse espaço aqui essa Secretaria de Cultura será um órgão mais competente do que foi até hoje inclusive que está sendo conosco eu tenho que acreditar nisso que a gente tenha aqui a oportunidade de semear um espaço onde nós na condição de sociedade civil a gente possa considerar como de fato um aliado na nossa continuação daquilo que a gente sempre fez por isso eu queria muito te agradecer Marimira por aceitar esse convite você sabe que nós temos um respeito muito grande por você pelo trabalho da TecnoArte temos um respeito muito grande por isso que a TecnoArte conseguiu amelhar na cidade que é exatamente a condição de ser crítico aos nossos as nossas experiências de governo nessa cidade nós somos absolutamente compreendedores de que esse papel é um papel que vai continuar tendo um reforço muito grande nosso seja na condição de pavimentadores seja na condição quando nós deixarmos esse espaço na condição de batalhadores dessa resistência certo queria te agradecer muito e queria para fechar aqui chamar atenção mais uma vez Tânia que assim é muito importante de fato a gente conseguir fazer essa articulação e que para nós será uma será um momento muito gratificante se a gente conseguir ampliar isso que a gente fez hoje numa outra oportunidade um pouquinho mais adiante quando a gente tiver conseguido construir porque a gente não vai fechar aqui nós não botamos essa placa e vamos apenas poli-la daqui para adiante a ideia é que a gente tenha colocado essa placa para a gente colocar outra maior ainda adiante e aí eu já desde já queria te agradecer se você topar no momento mais adiante quando a gente tiver construído essa articulação com esse com essa extensão que a gente pensou da gente fazer um outro evento um evento maior do que esses e que provavelmente será com apoio de algumas das instituições que nós estamos conversando na cidade se você me permite sobre isso porque a gente não está dando muita publicidade a isso primeiro que a gente está construindo um seminário em parceria com o Ministério da Cultura Fundação Casa de Rui Barbosa e algumas vinculadas eu acho que esse seminário seria esse grande evento já que tem uma mesa que ele discute patrimônio e que poderia trazer essa discussão do Instituto Histórico nesse seminário anterior a ser seminário nós vamos fazer aqui na cidade uma roda de conversa com todos os setores da FUNARTE música, artes visuais teatro, circo então são algumas conversas que a gente teve no Rio de Janeiro com as vinculadas ao MIG só não conversamos ainda com a Fundação Cultural Palmares e com o INFAM com todas as outras a gente já dialogou Ancine CTAV então a gente está buscando essas parcerias e uma outra questão importante quando o Matheus Quintal esteve aqui dia 25 de julho que foi o dia importante para nós é que nós também já encaminhamos para a Procuradoria do Município uma proposta de renovação da nossa legislação cultural na cidade porque a gente entendia que essa legislação era muito engessada e uma coisa que quando a gente assumiu a presidência do conselho a gente já apontou isso lá mas a gente também não encaminhou é criar na cidade uma legislação para o patrimônio a gente precisa ter na cidade um conselho para a área do patrimônio eu concordo com você que os conselhos precisam dialogar tem que estar longe eu acho que esse controle social ele é importante nem porque o que está se espalhando pelo Brasil está muito ruim acho que o museu é um símbolo bem emblemático dessa questão e eu que estava fazendo uma disciplina lá ia começar a fazer disciplina lá agora pegou fogo e aí fiquei muito preocupado porque a gente realmente está perdendo muito os nossos patrimônios eu sou niteroense trabalhei no setor de cultura do Sesc há 18 anos faço mestrado na área de patrimônio e vim morar aqui em 1995 e como a Dani disse a gente se apaixona quando vem para cá e como conselheiro nacional de política cultural fui na área do patrimônio material durante 5 anos direto inclusive representando no pleno e a gente vê a dificuldade que é construir política pública de cultura para os diversos setores eu que sou da capoeira há 40 anos e nesse caso hoje ela é patrimônio imaterial e para mim sempre foi patrimônio então a gente sabe dessas dificuldades e Guapimirim não é diferente disso agora acho que essa questão que o professor Luiz Calde traz de sensibilizar o empresariado porque muita gente eu moro numa área de Guapimirim que tem uma das empresas que mais incentiva a cultura no Brasil mas aqui ela não bota um real por quê? porque a Fertel quer representar da Seloma e tal a Seloma e tal patrocina vários projetos na área de cultura o Instituto Espírito por exemplo que é um que patrocina muito custo é patrocinar pela lei de incentivo de Minas Gerais e a Seloma e tal que patrocina então esse diálogo com os empresários ele se faz necessário mas é preciso também que o município tenha uma legislação de incentivo a isso e o que está empurrando o nosso projeto de lei hoje é esse porque não se quer toda vez que se pensa que vai fazer um investimento que é um investimento para nós mas para o governo não é tirar dinheiro de outro de botar asfalto por exemplo de comprar remédio por exemplo mas se eu invisto na cultura se eu invisto na arte no esporte com qualidade eu não preciso gastar dinheiro com remédio porque essas coisas traz qualidade de vida então eu penso que a gente está caminhando para isso agora a sociedade civil e eu sou sociedade civil e posso falar com muita tranquilidade precisa entender que ela não tem que estar a parte disso a gente não tem que esperar que o poder público vai tirar dinheiro da saúde da educação que eles nem colocam aliás na educação e na saúde para dar para a cultura porque não vai essa é uma construção que tem que partir de fora para dentro e se a gente continuar a boicotar na cidade de Guapimirim a construção da política por de cultura o pouco que a gente tem a gente vai ter muito menos então acho que a gente precisa ter esse amadurecimento político porque aqui em Guapimirim tem 27 anos e eu moro quase mais da metade tenho três filhos nascidos aqui aqui se fazia política de evento não política por de cultura então as pessoas se acostumaram com isso dar um dinheirinho para fazer um evento o cara está feliz mas aí acabava os quatro anos e o cara era esquecido e é por isso que muitos aqui de nós estão passando o Pires até hoje porque fica a marca com o governo de fulano de tal agora se fosse uma legislação forte construção de política pública que independe de governo mas é uma política de Estado é isso que a gente precisa entender desconstruir esse estereótipo eu não gosto eu não gosto de fulano ou b eu também não gosto de a, b, c aliás eu não gosto do alfabeto inteiro mas só que eu convivo porque a construção política é política é política que define o salário é política que define o investimento na saúde na educação e se nós da cultura continuarmos a boicotar esse processo de construção por essa cidade de Guapimirim pode entrar aqui mil prefeitos e não vai mudar nada vai mudar a vida de alguns como tem na capoeira muda a vida de alguns estamos em mais de 160 países mas continua um mestre de capoeira morrendo em miséria então porque alguns se deram bem então ele tira o corpo fora para proteger o seu patrimônio que ele acha que é dele porque ele vai embora e esse patrimônio vai ficar aqui não é isso? então acho que a gente precisa ter esse amadurecimento acho que Guapimirim precisa ter esse amadurecimento isso se dá como? fortalecer a Secretaria de Cultura fortalecer as entidades culturais da cidade as pessoas que produzem cultura e arte nessa cidade tem pessoas se mudando de Guapimirim porque não se sentem parte da construção do processo fica esperando que o governo dê e o governo não vai dar não espere que o governo dê que nem o pai eu vou concluir eu fiquei ouvindo a berça agora o que a gente falou então o governo não vai dar o governo não está nem pagando o salário quanto mais dá dinheiro para a cultura muito obrigado faz uma intervenção também é porque a Dani mandou o parado não é o tanto não é isso falou tempo falou tempo falou tempo não é falou assim obrigado pela participação obrigado por favor Daniel vai ser rápido também eu vou falar aqui eu vou começar assim mas eu sempre que eu torci não é o Atalha ela falou assim não é não é não é comigo então Alexandre mora aqui por favor há seis anos e eu também participei de alguns eventos aqui da cidade 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 eu também moro em Guapi eu ando pela cidade bastante com vários espaços e em Caxias também tem um problema aqui primeiro que aqui nesse momento está se construindo essa coisa da memória da identidade Caxias apesar de ter um processo um pouco mais antigo eu sou a primeira geração que nasceu em Caxias aqui as pessoas a maior parte das pessoas que eu conheci nesse espaço de discussão política são pessoas que vieram de fora e estão começando a pensar a cidade e aí tem uma preocupação que são o que eu chamo de marcos legais eu também procurei a legislação da cidade para me chamar com a discussão aqui e a legislação da cidade é muito ruim e talvez a gente possa trocar uma experiência não só a partir do Instituto Histórico mas de outros espaços com outras pessoas também que eu acho que Caxias é a cidade que mais se adiantou nesse campo até aquelas próprias contradições da cidade a especulação imobiliária ela é muito forte então qual foi a estratégia que nós tiramos lá em 2003 a ida da Tânia para o Instituto Histórico faz parte de uma estratégia um grupo muito maior de ocupação de espaço e elaboração de políticas públicas e implementação então a primeira discussão que nós fizemos lá foi discussão dentro do plano diretor daí eu tenho muita preocupação com o Guapique quando começar o PANPED de novo se a cidade vai ser destruída se não tiver uma legislação eficiente que se refere ao patrimônio que serve à preservação dos espaços se não tiver amarrado o plano diretor já eu olhei e eu venho pela cidade não tem nada previsto sobre isso o plano diretor aqui é péssimo isso seria visto então nós fizemos uma discussão junto ao plano diretor e conseguimos colocar o plano diretor de lá 17 bens a sociedade civil apontou 40 e... não começou com 82 bens numa conferência de cultura caiu para 44 nós conseguimos julgar 17 no plano diretor uma briga danada com a especulação do governo uma briga que seria ameaça de morte mas coisa que não era política depois nossa segunda estratégia foi ocupar os espaços públicos ligados à cultura esse ponto se tem mais espaço até pela história também mas tem museu são quatro museus são trecheados então estrategicamente nós também ocupamos esses espaços e a outra estratégia nesse primeiro momento foi pegar produções acadêmicas porque as produções acadêmicas não se corte para fazer um diálogo com o poder público e com as empresas privadas elas tem que cumprir uma legislação nosso terceiro passo depois de garantir isso no plano diretor foi ocupar o espaço para o Conselho de Cultura estrategicamente eu sou funcionário público de Caxias e o grupo decidiu que eu ficaria no Conselho pelo poder público eu falo assim uma coisa que eu só deve sacanhar eu fui representante do Zito do Washington do Alexandre para o Conselho era apoiado e tudo quanto é lá mas era estratégico porque a demanda da sociedade civil no Conselho caía na minha mão e a partir dali com a equipe que a gente estendendo a Prefeitura parceira a gente conseguia encaminhar tomamentos tal, tal, tal então assim eu acho que a legislação como o mestre falou ele é fundamental e a parrencialização nós temos lá o de Caxias três bens imateriais tombados registro de material sim tal, de bens materiais imaterial não, material e nós temos alguns bens materiais tem os do IFAM que para a gente é um problema o IFAM é um problema o IFAM e o Museu Nacional para a gente sempre foi um problema sempre diálogos muito ruins e nós temos uma legislação municipal que garante isso alguns bens que são tomados por essa lei municipal então isso já serviu como uma determinada salva guarda porque eu estou falando a questão da legislação que aí vem uma atividade com as ouvas secretarias e o Guapi vai sofrer isso a partir do outro que vem quando o Corpete voltar toda empresa que se instala no município tem que apresentar relatório de impacto ambiental relatório de impacto arqueológico e se encontrar sítio histórico ou arqueológico tem que deixar a grana por isso só de uma empresa de Caxias só que aí eu dei uma volta feia na secretaria nós conseguimos de uma obra 55 milhões que deveria ser aplicado na cultura mas uma empresa de arqueologia fez uma atividade vou falar o nome que não é um momento mas fez uma atividade de educação patrimonial que foi um problema então essa briga a gente tem mas qual é o respaldo que o sistema está brigando justamente o respaldo legal dos marcos legais que surgiu a partir das discussões de uma sociedade civil e a outra questão que a gente também pode estar colaborando e a Tânia pode ser a ponta disso que é a questão do diálogo com as instituições da sociedade civil aqui eu não conheço todas mas quando se fala das empresas elas não vão colocar dinheiro na prefeitura não vão procurar a cultura normal elas vão procurar as instituições da cidade e aqui não deve ser diferente da cidade da Guaxaca tem muitas instituições de unitações mas que juridicamente elas não existem então não dá para fazer parceria com a instituição que não esteja institucionalmente legalizada nem entrar em editar então nesse sentido nós no momento conseguimos outros momentos não mas avançamos um pouco que foi a criação de escritórios de modelos que auxiliarem as instituições nas suas legalizações explicando para ela que isso implica em ônus e pônos criar uma instituição um problema para abrir e um problema muito maior para fechar muito maior para fechar a gente está sofrendo isso com algumas instituições então essas gestões não é que Caxias seja melhor ou pior é pela história de Caxias pelas contradições da cidade especulação os interesses políticos externos porque tem muito dinheiro essas coisas acabaram pulando mais e uma experiência interessante que eu acho que vale a pena para Daniela Daniela trazer as experiências do Museu Vivo eu fui diretor do Museu Vivo é uma criadora também foi do conselho a experiência do Museu Vivo de São Vento acho que vale a pena aqui o Museu Vivo não sei se todos conhecem é um museu de percurso nós transformamos o bairro todo em um museu então para você visitar o museu tem um espaço que você visita é o bairro e isso hoje nós pensamos há 10 anos atrás a partir do Museu Vivo nós temos 17 meses com o bairro e é o que está barrando a especulação imobiliária aquele bairro passando a briga de castrograna que passou do Ministério Público fora com as outras coisas de guardiores que são hoje como gestor só inclusive dos outros gestores que não entendem muito bem o que a gente uma vila em São Paulo agora ganhou que dava o prêmio Rodrigo Melo Franco justamente por causa desse conceito que você traz o Museu Vivo então o nosso museu foi o primeiro no Brasil a ter essa experiência de um museu de percurso então essa experiência é legal e o que aconteceu lá a comunidade veio para dentro do museu o museu ficou vivo você sabe que faz isso tem as costureiras tem os alunos tem a capoeira tem o pessoal de rock tem o pessoal de círculo tem o pessoal de idade visual vocês têm projetos muito legais que eu até não conhecia vocês têm já uma construção feia acho que é legal essa ponte com outras redes isso é evidente pode contar conosco se eu puder colaborar e trazer a sua cidade que é sempre o mais difícil e a outra questão que nós fizemos lá foi ir atrás dos deputados federais da região ou não e trabalhar na ausência de verba orçamentais a gente tem menos parlamentar abrindo agora com mais e menos para lamentarem nós trabalhamos muito com mais e menos para lamentarem a nossa estratégia é ou convidar o cara para uma discussão ou constrangi-lo a tática do constrangimento para a gente funcionar funcionar funciona essa pessoa deve passar muito por isso e eu ficava nessa posição que o secretário não aparecia pois é Alexandre a gente tem tido essa experiência nossa de pouco menos de dois anos porque a gente começou aqui a partir de março do ano passado antes de março ainda não se sabia se ia ter uma secretaria de cultura se não ia ter a gente não sabia e a gente inventou umas estratégias para a gente poder tocar a secretaria de cultura acho muito legal essa ideia das emendas parlamentares é uma coisa que a gente tem olhado com muito carinho já temos aí algumas dicas importantes nesse próximo mês de outubro que é o período que a gente abre a porteira das emendas parlamentares no final de ano eleitoral portanto com muita gente rebandando de lá e não querendo nem tomar conhecimento sobre o que está acontecendo em relação a tocação de emendas essa questão da legislação que o Paulão falou nós nos sentamos e produzimos num período assim quase récord nós produzimos uma documentação que eu diria substantiva que faz a revisão da legislação existente essa legislação que institui o conselho que institui o fundo é uma legislação horrível mas lei de patrimônio não lei do patrimônio não vocês têm uma lei de tombamento na verdade a gente precisa construir um artigo do patrimônio vocês não têm uma lei de tombamento não tem a gente está trabalhando assim a nossa desculpa Luiz a nossa ideia era apresentar por parte depois nós entregamos um pacotão e agora parece que vai desmembrar o pacotão em parte de novo já estamos pedindo porque como a gente a nossa proposta ela propôs também a criação do sistema municipal de incentivo à cultura e aí a gente propôs o recurso do ISS ou do IPTU aí está barrando nesse processo porque o recurso do ISS hoje é que paga a folha do pagamento por exemplo dos funcionários e aí ele vai tirar nós estamos propondo tirar até 2% do ISS para a área da cultura então esse já é um problema que está dando nós estamos propondo uma nova reestruturação da Secretaria Municipal de Cultura inclusive criando um setor específico do patrimônio um departamento específico do patrimônio estamos reorientando a Secretaria de Cultura estamos reorientando tudo dentro da demanda que a gente já descobriu na Conferência de Cultura no nosso Fórum de Cultura então toda essa reestruturação também requer o que? aumento do corpo técnico da Secretaria nisso aí requer o que? aumento na folha de pagamento então toda essa discussão ela está enterrando o processo então nós agora já estamos dialogando com o procurador e desmembrar algumas coisas avançar de um lado e construindo do outro entendeu? porque infelizmente aqui não se tem uma cultura de discutir política pública construída a partir da legislação a lei orgânica municipal por exemplo só tem um artigo que trata da cultura que é o 2.2.9 muito ruim no turismo fala mais de cultura do que na questão da cultura e o próprio artigo pega carona exatamente com o turismo e pega justamente carona no turismo eu não sei se houve uma revisão da lei orgânica do município ainda não houve a lei orgânica do município não houve essa notícia foi uma reportagem nova foi cópia de outras inclusive com erros grossos essa religião de português é tão mais grátis tem as coisas horríveis a minha formação como é do Antônio de cenário do direito eu sou especialista em direito cultural inclusive mas a questão é tem lei que foi feita esse ano que se você for ver ela está errada entendeu? as pessoas não estão tendo a preocupação de ter o cuidado a lei do fundo de cultura diz que vai usar o cadáver dos artigos para usar para fins eleitoreiros só para você ter ideia da gravidade da lei entendeu? eu sempre bato nessa peca aqui parece que a gente está falando assim que é uma interpretação não é não isso está escrito está escrito está escrito está escrito eleitoreiro não é eleitorais está escrito estou interpretando então é um absurdo a gente pensou realmente a gente acompanhou a condição do plano chamado é um absurdo só para ser a gente tá é é é é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto